Salve, salve galera, ó, que tá chegando aí Guilherme 600, acho que, não sei se vai dar em bairro que tá desligado o itinerário É, tá apagado o itinerário? Aí não dá pra saber, pessoal, tá apagado Guilherme 600 aí, demorou de aparecer as naves, mas apareceu aí, ó, vai com o Polo G7 Guilherme 600, 0, 318 Terminou a rodovagem da Barra Funda Ó lá, ligou o itinerário agora Ó lá Ó lá, ligou o itinerário agora Não dá pra saber qual que é Quem souber aí no vídeo, comenta aí, por favor Show de bola, hein, pessoal E aí, pessoal, beleza? Entrou algum mota aí hoje, não? Até agora não Nota não? Até agora não Não Tá, ó Tá mesmo Tá, tenta que o cliente quebrou, vai Aham